Antes dos alunos chegarem, os funcionários da Escola Estadual Parque das Nações preparavam as salas com cadeiras e carteiras, pregavam as listas de chamada e escreviam mensagem de boas-vindas para receber os mais de 360 alunos de 10 cidades do sul de Minas. Eles vieram para prestar a prova do projeto Viagem do Conhecimento, cujo objetivo é de incentivar os jovens a avaliarem as relações sociedade-natureza sobre uma perspectiva crítica, ética, solidária e sustentável. Antes da avaliação, os alunos estavam confiantes. Eu acho que eu vou me sair bem porque eu estudei muito e eu pretendo passar, já que é a minha matéria preferida. Estudei possíveis temas da redação, entrei nos sites que o próprio site da Viagem do Conhecimento indica. Eu estudei bem, foquei no tema de energia, estou pensando que é um tema desse jeito para a redação e eu estudei bem. Peguei as provas passadas e estudei bem. Está confiando? Estou, muito. A Viagem do Conhecimento é uma competição estudantil idealizada pela revista National Geographic Brasil, dirigida a alunos matriculados no 8º e 9º anos do ensino fundamental e no 1º do ensino médio. Como consequência, a Viagem do Conhecimento busca contribuir para a melhoria da qualidade de ensino nas escolas. Com isso, os professores acreditam que é fundamental a participação dos alunos com bons conhecimentos. A motivação que hoje anda embaixo na escola, de modo geral, na educação, eles estão bem menos motivados. Essa prova incentiva, motiva, faz com que eles despertem um pouquinho mais e busquem novos horizontes. Essa prova é interessante porque, além de estar testando o conhecimento dos alunos, ela também pode ensinar. Porque em todas as questões existem textos introdutórios que informam sobre assuntos atuais, bastante interessantes. O tema da redação também, normalmente, é um tema que pode cair no vestibular, vai estar treinando eles para o Enem também. A Viagem do Conhecimento está em sua 5ª edição. Desde o seu início, em 2008, mais de 1,5 milhão de estudantes participam da competição. Não é à toa que é conhecida como a maior Olimpíada de Geografia do Brasil. A Escola Estadual Parque das Nações foi a selecionada entre 15 escolas de Minas a sediar a segunda fase da Olimpíada. A diretora conta que foi uma satisfação a instituição ter sido escolhida. Nossa, foi uma surpresa. Quando a gente pegou a listagem, a gente ficou, nossa, mais 365 alunos. A gente conseguiu organizar tudo. Recebemos alguns ex-alunos que vão estar trabalhando, auxiliando hoje na aplicação, alguns funcionários. Então, está todo mundo empenhado para que seja tudo de bom para eles. A prova começou às 10 da manhã e foi até a 1 da tarde, com uma avaliação de múltipla escolha composta por 25 questões, além de uma redação. A cada ano, como prêmio principal, os melhores alunos ganham uma viagem a uma cidade do país, onde é realizada a etapa final do concurso. Ainda como parte da premiação, cada estudante finalista tem direito de levar um responsável e o professor da escola onde estuda. E a premiação e o fato do aluno vencedor ter a oportunidade de conhecer uma outra cidade, incentiva também os pais. É muito legal ver que essa geração está se importando muito com isso. Eu acho que o que está movendo o mundo hoje é conhecimento. Eu acho que conhecimento leva a pessoa sempre para frente. Então, excelente, né?